Olá, bem-vindo ao programa Argumento. Você é nosso convidado para acompanhar a partir de agora uma conversa com o senador Lobão Filho, ele que está assumindo a presidência da Comissão Mixta de Orçamento. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu volto a repetir a pergunta para o senhor que eu fiz antes da gente gravar. O senhor é um dos parlamentares senadores mais novos dessa casa, uma causa austera, né? A gente tem aí pessoas parlamentares que já foram presidentes da República, governadores de Estado e o senhor assume agora a Comissão Mixta de Orçamento. E esse seu perfil em particular, o senhor acha que vai imprimir novos ares à comissão? Qual é a sua perspectiva nesse trabalho? Tânia, antes de mais nada, minhas saudações aos nossos telespectadores. A Comissão Mixta de Orçamento é uma comissão, como o nome já diz, mista, composta de deputados e senadores. Os deputados em geral são muito novos, o que dá uma, vamos dizer, uma dinâmica diferente à comissão. É uma comissão muito complicada, porque rege as receitas, todas as receitas da União, né? Rege todos os programas econômicos, as metas do governo, metas de inflação, metas de taxa de juros, crescimento do país, tudo passa pela Comissão de Orçamento. E tem a presença permanente, contundente de todos os partidos do Congresso. Portanto, uma comissão muito pluralista. Eu espero, e perceba, Tânia, que nós vivemos um ano diferenciado. Nós estamos discutindo o Orçamento de 2014, que é um ano eleitoral. Um ano eleitoral para a presidência da República, um ano eleitoral para os governadores, para os senadores e para os deputados federais. Ano da Copa do Mundo também. Ano da Copa do Mundo. Então, é um ano diferente para todos os brasileiros. E, é claro, no ano eleitoral, todos os parlamentares querem levar para os seus estados o maior número de recursos possíveis. Então, não tenha dúvidas, ou não se engane, não se iluda de que esta Comissão de Orçamento, especificamente, será uma guerra permanente entre governo, oposição, entre parlamentares, todos defendendo as suas teses orçamentárias. E cabe ao presidente pacificar esse clima, vamos dizer, de disputas por orçamentos maiores para os seus estados e trazer paz e fazer com que a Comissão ande, flua, consiga efetivamente votar as suas questões e trazer tranquilidade na execução orçamentária por parte do governo. Senador, participação popular. Nós estamos, num momento, nesse ambiente digital, cada vez mais a sociedade se aproxima do trabalho do legislativo. Vários instrumentos são criados aí que estabelecem um diálogo, uma possibilidade mais direta entre o eleitor e o seu parlamentar. Esse diálogo, ele também se reflete na Comissão Missa de Orçamento? Eu acho que isso é uma cultura que está se arragando muito no Congresso. O cidadão brasileiro ter participação opinativa nos temas abordados dentro das duas casas, tanto Câmara quanto o Senado. Eu acho que a participação popular dentro do orçamento, daqueles cidadãos que acompanham, que é um assunto muito técnico, um orçamento contábil, um assunto mais, vamos dizer, é mais árido, para usar um termo interessante, demandaria uma expertise maior por parte desse cidadão que gostaria de dar sugestões. Mas, é claro que nós, parlamentares, de uma forma geral, até acho que mais do que o poder executivo e o judiciário, o poder legislativo é muito atento às opiniões do cidadão, de uma forma geral. Já é um hábito aqui dessa casa. Então, o parlamentar escuta muito, ouve, vê, lê o que a sociedade transmite e manda de mensagens ao Congresso Nacional. Então, lá não será diferente. Com certeza, nós vamos abrir um espaço para que a população se manifeste e que possa acompanhar o trabalho da Comissão permanentemente. Senador, como o senhor disse, esse é um assunto árido, mas, assim mesmo, é um assunto que reflete diretamente na vida do cidadão, na qualidade das políticas públicas. O senhor acredita que, se a gente tivesse maior visibilidade do que a carga tributária, se um consumidor, quando adquire um produto ou um serviço, tivesse mais ciência de que parte é aquela de carga tributária, a carga tributária que ele está pagando, daria para ele uma noção melhor de que ser contribuinte é um aspecto da cidadania? Perceba, ser contribuinte é mais do que uma obrigação do trabalhador brasileiro. É um exercício de cidadania, porque ele está construindo o país dele. A transparência, eu não vejo muito quenze fechado em relação a isso. O que existe na questão fiscal, tributária brasileira, é que é um sistema complexo, muito complexo. A aplicação dessas receitas vai ser extremamente transparente na medida em que você publica a Lua, que é a Lei de Orçamentos Anuais. Não vejo necessidade de transparência maior. Eu falo de carga tributária aqui e transparência para o consumidor pelo seguinte, é um direito estabelecido na Constituição que o consumidor tenha essa tributação mais visível na hora que ele consome alguma coisa. Outro dia, eu estava numa entrevista aqui do Argumento e vi um parlamentar falando que, por exemplo, na França... Isso é uma falácia, você sabe disso, né? É, é uma dificuldade. Não quero te interromper, não, mas é uma falácia. Não, então interrompa, interrompa que a entrevista é com o senhor, não é comigo. Me interrompa, por favor. Não, você, o sistema brasileiro não é composto do sistema europeu, você tem o IVA lá. Aqui você tem dezenas de impostos, de taxas, de tributos. Inclusive, em cadeia e cascata. Mas são dezenas, são dezenas. Você tem imposto inúmeros em cima da venda de um produto ou de um serviço. Viabiliza esse direito. Então, você não tem como botar lá numa lata de leite moça que o cara está pagando ICMS, PIS, CONFINS, Imposto de Renda sobre o lucro da empresa... Não tem como. Infelizmente. Tem como. Mas teria que bom. O que existe é a demanda, que nós já discutimos isso aqui em outro programa, de uma profunda reforma tributária brasileira. Que é uma dificuldade, né? É uma dificuldade. Você, mais do que ninguém, Tânia, está vivenciando isso. Você está aqui numa casa que está discutindo hoje ICMS. É um dos impostos. Um. E aqui nós estamos, o cidadão que nos escuta e nos vê, pode até nem ter noção, mas hoje nós vivemos aqui um clima de guerra. Guerra federativo. Entre os parlamentares das unidades federativas do Brasil. Entre estados. Guerra mesmo. Guerra aqui, cada um defendendo o seu estado. Ou seja, não permitindo que tire do meu estado para passar para o seu. Eu não posso permitir isso. E como nenhum quer fazer. Só que aí você diz, mas nós temos que ter um novo sistema. Tem que ter uma tarifa única. São Paulo tem que ter a mesma tarifa do Maranhão. Ou então a gente ouve aquela história que também é muito comum aqui nas nossas entrevistas. É o seguinte. Olha, na época da Constituição, quando se criou, por exemplo, o FPE, o que isso representava do montante de arrecadação da União era em torno de 80%, não é isso? E hoje o FPE não representa nem 50% do que era da arrecadação da União. Quer dizer, essa divisão do que é arrecadado entre os entes federativos também não é muito boa, não é? Não é só uma questão entre os estados, né, senador? Entre a União e os estados, por exemplo, que é um aspecto que não está em tese, não está em debate, mas que deveria ser levado em conta. Não. O FPE... O FPE... Não é a mesma coisa do CMS. Não tem nada a ver com o CMS. O FPE é o tributo que vem do Imposto de Renda, do IPI. E esse volume de recurso que é distribuído aos estados, seguindo um critério de estado mais pobre recebe mais, estado mais rico recebe menos, esse critério de FPE, que inclusive está sob discussão, já foi discutido no Supremo Tribunal Federal e agora está sob discussão aqui, dá uma clara ideia do que eu acabei de falar. E deu para a gente ver a dificuldade que é mexer em qualquer coisa. Claro, qualquer coisa que você mexa é uma guerra. Porque alguém se sente sempre prejudicado, em detrimento de outros. Então, a reforma tributária tem que vir, no meu entendimento, de uma forma completa, de uma vez só e que gere um equilíbrio entre os estados da federação. Existem critérios e cálculos e planilhas que mostram quanto cada brasileiro, cada cidadão de cada estado recebe do somatório de todas as receitas. Eu acho que esse devia ser, por exemplo, uma forma... Parâmetro. Ou seja, o cara do Maranhão tem que ter, para a saúde, educação, infraestrutura, todos os serviços públicos lá do Maranhão, tem que ter o mesmo volume por cidadão do que o paulista, do que o catarinense, do que o gaúcho. Então, isso devia ser de forma harmônica, isonômica para todos os cidadãos brasileiros. Essa reforma tributária, na opinião do senhor, teria que estar atrelada a consistentes políticas de desenvolvimento regional, por exemplo? Porque esse é um argumento quando se fala de guerra fiscal do ICMS. Não foi por isso que criaram o FPR, não foi por isso que criaram o FPR, para diminuir as distâncias sociais e econômicas entre os vários estados da União? Pois é, esse conceito tem que ser aprimorado, tem que ser readequado, atualizado, que é um conceito muito antigo, de muitos anos, o Brasil hoje é outro. Então, a gente precisa atualizar, rever. E eu volto a dizer, Tânia, mais uma vez, não querendo ser chato, reforma tributária é uma coisa complicadíssima. No meu entendimento, não devia ser feito como está sendo feito. Estão mexendo no ICMS, mexeram no fundo de participação. Por mim, mexeria-se em tudo de uma forma globalizada, fazendo a harmonia de todos os impostos, todos os tributos, extinguindo alguns, aumentando outros, e isso seria o meu entendimento. Para ele ser rápido, porque nós já estamos estourados no tempo, mas para isso precisaria de um suporte maior do Poder Executivo, não? Não, precisaria do comando. Isso tem que vir de uma forma centralizada, tem que vir um projeto completo para ser discutido dentro do Congresso. E talvez adaptado. Mas se vier com participação do Congresso, vai acontecer o que nós estamos fazendo, acontecendo agora, uma coxa de retalhos. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, e a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Rorma, e se você quiser entrar em contato conosco, 0800-61-2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.leg.br.tv. Legenda Adriana Zanotto